As polícias civis de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul prenderam entre sábado e domingo cinco pessoas durante a operação UNITAS. Investigam um grupo por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Na ação também foram apreendidos mais de 580 quilos de skunk, espécie de super maconha. Segundo a polícia civil de Mato Grosso, grande parte da droga foi encontrada dentro de um caminhão na cidade de Coxim, no estado de Mato Grosso do Sul. Já o restante foi localizado dentro de uma casa-cofre na cidade de Dourados, também em Mato Grosso do Sul. Nessa ação, em virtude de prisões anteriores aqui em Cuiabá, descobrimos a questão dessa rota, da chegada da maconha tipo skunk aqui na nossa capital. Muitas vezes, em sua grande maioria, através de mulheres, as chamadas mulas, que se deslocam, são pagas para irem até a cidade de Dourados, aguardar a chegada da droga e transportá-la aqui para a nossa capital, abastecendo os pontos de difusão de droga ligados a uma facção criminosa local. Então, essa operação foi desencadeada ainda na quinta-feira, quando as equipes da DRE deslocaram até a cidade de Dourados. E, com o apoio da segunda delegacia de Dourados, conseguimos localizar essa casa-cofre, bem como descobrir que já havia sido liderada, já havia uma dupla de mulas, já estava a caminho de Cuiabá, já com uma grande quantidade de droga. Com o apoio da delegacia de Coxim e uma equipe da DRE, nós conseguimos fazer a abordagem dessas mulheres, que estavam em um caminhão, e localizamos aproximadamente 80 quilos de maconha com elas. Imediatamente, lá em Dourados, onde já tínhamos a localização dessa chamada casa-cofre, as equipes adentraram ao local onde aproximadamente 200 quilos de maconha foram apreendidos e um homem preso. Imediatamente, essa ação se aproximou a um veículo, onde nesse veículo, que estava indo abastecer essa casa-cofre, eles foram abordados, eram um casal, e dentro desse veículo, mais 300 quilos de maconha. Totalizando aí quase 600 quilos de maconha, as pesagens estão sendo feitas nas delegacias, razão pela qual a gente não sabe o número preciso, mas são cinco pessoas presas, dentre as quais, três aqui do nosso estado, de Mato Grosso. Nessa casa-cofre, ainda havia um veículo sandeiro, que foi roubado aqui na capital em maio deste ano. Então, foi uma operação bastante exitosa, onde grande quantidade de droga foi retirada de circulação, cinco traficantes presos, e as investigações, elas continuam a fim de desvendarmos aí outras pessoas vinculadas a essa facção. Então, vamos lá.